Boa noite! Oi pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da maior rede de educadores da América Latina. Já somos quase 1 milhão e 100 mil educadores no Instagram, quase 2 milhões no Facebook. Que legal fazer parte deste projeto educacional que está em todo o mundo. E por falar em todo o mundo, hoje nós temos uma programação musical, educacional, especial, com uma cantora sensacional e que viajou pelo mundo todo, trazendo um melhor de tudo para vocês. Gente, estou falando da Fortuna! Fortuna! Vai ser bacana demais! Hoje, mini curso musicalização infantil! Então eu vou ali sentar e vou acompanhar e vai ser legal demais! Daqui a pouco eu volto! Tchau! Olá pessoal! Olá educadoras! Olá educadores! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Sejam todas muito bem-vindas! Juliane Underline 2018! Olá! Gente, hoje nós temos aqui um mini curso sensacional, musicalização infantil com uma cantora! Isso mesmo! Uma cantora que não é só cantora, é também educadora, é uma pensadora do processo de musicalização, especialmente com crianças e tem parcerias fantásticas e está fazendo um debut, uma introdução, uma estreia aqui na rede pedagógica. Gente, olha! E hoje sempre tem um montão de gente que pergunta como é que eu faço meu certificado. Depois da live você vai lá nos stories, arrasta para cima que já tem um tutorial que vai explicar para você, passo a passo, como emitir o seu certificado desta programação. Deixa eu ver aqui se eu acho já a Fortuna. Aqui não estou encontrando ainda. Deixa eu ver se ela mandou o convite. Não mandou. Daqui a pouco ela vai comentar e nós vamos introduzi-la. Enquanto isso, eu quero falar com vocês da, olha só, nona semana Rede Pedagógica. Está até me faltando dedos aqui. Que começa no dia 24 de janeiro e vai até o dia 30 de janeiro de 2022. O tema, gente, vai ser acolhimento. Nós vamos começar 2022 com o pé direito. Vamos nos preparar para oferecer às nossas crianças o melhor ano letivo possível. Nós também precisamos de acolhimento, as famílias precisam, as crianças precisam. Todos aqueles que praticam, que são profissionais da educação, precisam de acolhimento. E vamos debater isso aqui com grandes especialistas. Este tema aqui, acolhimento, você não pode perder. Para se inscrever é só ir em www.semanarede.com.br. É grátis e garante certificado de 120 horas. Vocês sabem que a Semana Rede Pedagógica já tem mais de 500 mil inscritos. São nove edições, gente. Cada edição são mais de 100 mil inscritos. Aí colocando as pessoas que se inscrevem em mais de uma. Mas são muitas participações. São centenas de milhares de educadores participando. Já estou aqui, vindo a nossa querida Fortuna. Gente, vou contar para vocês aqui. Aliás, vou deixar a própria Fortuna contar a história do nome dela, tá? É bem bacana. O percurso profissional dela. A história dela na música é muito legal. Ela que faz shows, apresentações. É uma artista bem performática. Vocês vão gostar de conhecer a Fortuna. Quem não conhece ainda. Porque muita gente já conhece a Fortuna. Gente, eu acho que o Instagram da Fortuna não está atualizado. Porque está demorando a concluir aqui a conexão. Então, vou pedir para a Fortuna atualizar rapidinho o Instagram. Para a gente começar aqui com ela nesta live. E deixa eu contar mais para vocês da programação. Olha só. Hello from Turkey. Sysheel. Hello. Gente, vocês sabiam, olha só. O segundo país com mais seguidores na rede pedagógica é a Turquia. Olha que legal, né? Tem muita gente da Turquia participando da rede pedagógica. Nosso carinho muito especial para os turcos, para as turcas, para os educadores da Turquia. Hoje, eu conheci o nosso joguinho aí da diferença, que nós fazemos todos os dias. Você que ainda não está participando, participe. Todos os dias nós fazemos uma edição do joguinho da diferença. De que participam também pessoas do mundo todo. E eu conheci uma professora das Ilhas Canárias. Olha que legal. Ela coloca fotos lá da sala dela e participa aqui da rede pedagógica. Bacana demais. Daqui a pouquinho, nós vamos ter aqui a Fortuna. Nós vamos fazer aqui uma live interativa. Você vai perguntar. Nós vamos conversar com ela aqui ao vivo sobre musicalização infantil. E depois nós vamos liberar um vídeo sensacional em que ela faz um percurso mostrando, apresentando músicas de várias partes do mundo. Gente, é bacana demais. Já vou dando spoiler aqui para vocês. A Fortuna é de origem judaica. Tem muita história. O povo judeu tem muita história. Muita cultura. E a Fortuna é uma amostra dessa cultura rica do povo do Oriente. Em especial, aqui hoje, o povo de Israel. Que espalhou esse aí para o mundo todo. Então, tem muita música bacana, tem música do cancioneiro popular, canções de roda. Muita coisa legal que você pode utilizar no processo aí de educação, de escolarização das suas crianças. Gente, música é fundamental para o desenvolvimento da criança. A criança, desde a barriguinha lá, já grávida, a mulher já pode já ouvir música, já colocar música para a criança ouvir, porque só faz bem. Tá joia? Abraço aqui, abraço aqui para a Flávia Simões, underline, 2003. Abraço também para a Sueli, underline, Prado. Gente, olha, aqui a Adriana Santos, 2017, Ramon, está dizendo que não perde uma formação. Gente, é bacana demais. Mas, ativamente, não é só na área da pedagogia, não. Mas, em todas as áreas de ensino superior, de formação superior, as pessoas faziam o curso que ficavam mais ou menos estanque. Pegavam ali o diploma, começavam a trabalhar e pronto. Hoje, não, né? Hoje, está nos aperfeiçoando, nos atualizando, tomando o pé das pesquisas, das descobertas na nossa área de atuação. Especialmente para quem é educador. Gente, olha, não vou dizer aí que o professor é o profissional com maior responsabilidade entre todos, porque nós temos aí médicos, temos cientistas, temos aí também os padres, as pessoas que trabalham com religião. Então, cada um tem a sua importância. Mas, com certeza, o professor é um dos profissionais com maior responsabilidade. E para a gente fazer um trabalho bem feito, nós precisamos estar sempre nos atualizando. E aqui na rede pedagógica, você encontra a formação continuada e adicional de graça ou quase de graça. Então, aproveite, a gente faz isso com muito carinho, juntamente com vocês, todos participam. E é bacana demais. Não é simoneaparecida.nemer Não estou aqui localizando aqui a fortuna. Deixa eu ver se eu consigo introduzi-la desta feita. Nós temos também aqui na rede pedagógica o escritor Ilan Brema, que também tem origem judaica. Pronto! Chegamos aí. Seja bem-vinda. Olá! Uma alegria imensa receber você aqui na rede pedagógica. Nossa, eu estava te ouvindo e eu sou super fã do trabalho de vocês. Eu acho da maior importância. E poder falar aqui sobre a importância da música, na conectividade com os educadores, que passam essa conexão para as crianças, os pais. Eu acho super importante. Eu não sei nem por onde você quer que eu comece, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todo esse público de qualidade, consistente, que pensa e elabora a educação para um Brasil melhor. Porque se a gente tem uma criança mais desenvolvida afetivamente, a gente tem um Brasil mais consistente, né? É verdade, fortuna. E olha, você vai sentir a energia aqui na rede pedagógica. Todo mundo que participa aqui sai diferente, viu? Eu tenho certeza que você vai sair encantado aqui com esse público da rede pedagógica, que é muito abençoado. Mas eu quero começar conversando sobre você, viu, fortuna? Para as pessoas te conhecerem melhor, não é? É uma coisa interessante, sabe? No campo das ciências, alguns autores falam, para a gente compreender o pensador, para a gente compreender um artista, é melhor a gente começar verificando a posição, de onde fala esse artista, essa pessoa, esse pensador, não é? Então vamos conhecer um pouquinho aqui, pessoal, fortuna. Para começar, como é que é o seu nome verdadeiro, hein, fortuna? Ah, meu nome é em francês, porque meu pai nasceu em Alepo, na Síria, né? Então meu nome é Fortinet, e aqui quando chegaram no Brasil, eu virei fortuna. E esse é meu nome de batalha, de guerra. Eu tenho, enfim, duas frentes, né? Uma frente na música para o público adulto, com músicas do mundo, com a Calantas também, que acabei de gravar, do Caetano Veloso, enfim, esse lado multicultural. E tenho também o meu trabalho infantil, ao qual eu me dedico há mais de 18 anos, né? Eu tive a honra de trabalhar com grandes mestres, Ruth Rocha, Tatiana Belin, Kielius Skind. Daqui a pouco eu tenho um trabalho que eu vou lançar com o Pedro Bandeira, e o Paulo Tati, e o Felipe Edmo, enfim. Eu gosto muito de cantar para as crianças. As letras são muito importantes para mim, na escolha do repertório. E eu considero algo muito criativo, educativo, quando a gente pode colocar um espetáculo em cena com uma palavra contada, cantada, bem elaborada musicalmente. Acho que as crianças se empolgam tanto com os timbres que elas vão ouvindo, com as rimas, mas também com as luzes, com os figurinos, né? É super legal, assim, poder cantar para crianças. E nesse espetáculo, Tiribim, Tiribom, cantando pelo mundo, eu exploro bastante, assim, as culturas do mundo e trago isso, né? Com a música do Helios Skind para as nossas crianças. Então a gente tem a história do macarrão. Quem aqui sabe onde nasceu o macarrão? Quero saber. Não vi nenhuma resposta aqui. E é isso, eu vou perguntar para Silvânia Cardoso, 77 kg. Você sabe, Silvânia, qual que é a origem do macarrão? E você, Marilene Underline Barbosa, sabe, da onde veio o macarrão? Qual que é a origem do macarrão? Hoje todo mundo vai ficar sabendo, não é mesmo, Fortuna? Vai. Posso contar? Pode contar. Então, eu adoro cantar histórias também, né? E essa história, a história do macarrão, ela conta que o macarrão nasceu na China, mas foi na mão dos italianos que ele virou coisa fina, né? É isso mesmo. Carlinhos aqui falou uma coisa certa, veio da China. E é muito interessante contar a história do macarrão. E as crianças ficam olhando e cantando o refrão, né? Macarrão nasceu, macarrão nasceu na China, mas na mão dos italianos ele virou coisa fina. E é legal essas frases irem entrando assim, né? No mundo afetivo, né? Das crianças. Ah, olha, outra pessoa já sabia aqui. Marilene, que era da China. Foi um professor chinês que mostrou comprovação Dentro de uma escavação, ele achou uma tigelinha Tigelinha muito velha, 4 mil anos, vejam vocês Que é que tinha na tigela, tinha macarrão chinês E você, Fortuna, que tem esse privilégio De ter uma existência compartilhada em várias culturas Você, sua família veio do Oriente E você vive no Brasil, conhece a realidade do Brasil Qual que é a diferença entre a música lá no Oriente E a música no Ocidente? Você sabe que eu estava pensando nisso ontem à noite, né? Eu queria ressaltar que o Brasil Primeiro que a gente tem uma musicalidade, assim, única, né? E queria te dizer que eu estava pensando nisso mesmo ontem Porque você sabe que eu pesquiso as culturas musicais Infantis do mundo, né? E vou te confessar que o Brasil Tem uma música para crianças De uma riqueza absurda É palavra cantada, é tiquequê É, gente, nós... É Helios Skind É muita coisa boa que a gente tem aqui no nosso país E criativa Por exemplo, eu estava pesquisando as músicas infantis em Portugal Não são tão, assim, plurais Tão abundantes Quanto a nossa música infantil Nem nos Estados Unidos, no Oriente Médio, menos ainda, né? Porque eles pegam um pouquinho aqueles modelos, assim, meio chavão, né? Dos outros países e cantam na língua deles, né? Nós não, nós temos uma música criativa Uma letra que desperta rimas engraçadas, né? E histórias muito legais cantadas Eu acho que o nosso país como um todo De norte a sul, noroeste, nordeste, sudeste É uma riqueza absurda, assim De qualidade, criatividade Quando o lugar é a música destinada às crianças Eu acho isso super legal Da gente ter, da gente se orgulhar também, sabe? Muito legal, gente Olha, e outro dia Já tem uns dois anos, na verdade, ou até mais Um pensador, né? Um sociólogo espanhol Olha só Olha só, viu, Portuna? Ele falou em tom crítico, né? Em relação ao Brasil Diz que a população brasileira E que o povo brasileiro Era infantil Olha que interessante isso Não, o povo brasileiro é infantil Porque hoje, né? Eles pensam de uma forma Amanhã já pensam de outra forma Então é um povo infantil Ele falou isso em tom crítico Não vou falar o nome do autor aqui Mas, quem quiser, pode pesquisar Que vai encontrar isso na internet Mas tem um lado muito bom, né? Em um povo ser infantil Não é mesmo, Portuna? Eu acho um privilégio Sabe? Ter uma frase Olha, estamos com o Ilan Brennan Aqui, meu Deus Oi, Ilan Shalom Eu... Tem uma frase do Hélio De uma das letras Que diz É... Oh, que sopa Tão boa a minha sopa Que a brincadeira É uma alegria de verdade A brincadeira É uma alegria de verdade E é uma felicidade Quando a gente pode brincar E eu acho que a música Ela também é conectiva Nesse lugar da brincadeira De sair um pouquinho do tablet De ir para um outro lugar De contato, sabe? De contato afetivo, né? Eu acabei de sair do meu show E eu vi as crianças cantando comigo, né? Eu falava Vamos fazer comigo Todo mundo levantava e fazia O mesmo gestual É uma música da Nova Zelândia, né? Os professores aqui Devem conhecer, assim, alguns Essa brincadeira do EPO, né? Então é tão legal Você começa a cantar numa outra língua Uma outra brincadeira Com uma coreografia E, nossa, como é importante isso Para o mundo afetivo Das crianças Como é Como é essencial, assim, né? Ah, é muito legal, Fortuna E eu vi também Eu fui pesquisar aí A sua produção A sua biografia Eu vi que você tem um trabalho Muito rico com música Religiosa Música sacra Me conta um pouquinho sobre isso Ah, meu Deus Eu tenho um pé, assim Na espiritualidade É uma coisa, assim Que me move muito, sabe? E cantar pra mim Mesmo pras crianças É um ato de É um ato de De me religar Com a natureza Com Deus Seja lá Da forma que for, né? Eu fiz um trabalho Com os monges beneditinos Do Mosteiro de São Bento Que é um trabalho Muito importante, assim Na minha vida, né? E eu adoro Assim, quando As culturas se encontram As religiões se entrelaçam E rompem as barreiras A música é muito poderosa Nesse lugar, sabe? E eu tenho essa Essa coisa, assim Da alma Recentemente Eu fiz uma gravação também De um canto Da Kabbalah Muito precioso Chama Ana Bekoa Eu ouço isso muito, assim Sempre pra Me fortalecer Antes de entrar em cena Pra pedir um bom espetáculo Enfim Sim Quem canta Seus malos Espanta É verdade E aí eu vou Eu até cantei essa música Com uma parteira minha A Sucena Que vem da Bahia E canta lindamente E eu fico feliz De sempre poder Estabelecer pontes O mundo tá tão cheio De barreira, né? Verdade Verdade E olha, Fortuna Eu já gostaria Que você Já fez aí Algumas palhinhas aí Mas eu já gostaria De lhe pedir Pra cantar com a gente Claro E algumas músicas, hein? Claro Você sabe Que tem uma coisa Assim, muito interessante Sim Cantar Marilene Cantar fortalece A alma e o coração Na pandemia Eu me senti Muito desamparada Porque eu cantava Mas não tinha Assim, tanta Interação, né? Então Eu senti isso Muito forte Foi nesse momento Que eu resgatei Os acalantos Do Caetano Veloso E foi muito bacana Poder cantar isso Pra gestantes Pros bebês Que ainda estão Nas suas barrigas Porque eu acho Que eles sentem Tudo aquilo Que a gente Passa Assim, todos os fluidos E a música Ela tem Uma vibração Que vai direto Para o coração Enfim Onde não há pecado Nem perdão Onde não há pecado Nem perdão Esse lugar é muito Muito mágico, né? Esse lugar onde não há pecado Nem perdão E... Bom É muito legal Conectar com as crianças E com as mães também, né? Por isso Eu fiz esse trabalho Do acalantos Com as músicas Do Caetano Veloso Pra me acalmar também Sabe? Eu gravei isso Dentro de um armário Literalmente E... Foi uma viagem Assim, né? Cada um mandando Um instrumento De um lugar O manga Mandando o cello O outro Mandando os sopros Do Rio de Janeiro Enfim Eu nunca encontrei Nunca nos encontramos E fizemos esse respiro musical Gosto muito de você Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de te ver Leãozinho Para desentristecer Leãozinho O meu coração Tão só Basta encontrar você No caminho Enfim É... O primeiro trabalho Que eu fiz de música Com literatura Foi com a Ruth Rocha Sabe? E eu queria propor Até para... Para os professores Que estão aqui Maravilhosos Professores Eu amo vocês Eu amo a devoção De vocês Eu amo A opção Que vocês Têm De viver a vida Nesse lugar Tão machucado Aqui no Nosso Brasil Eu agradeço A todos Os professores Do mundo E principalmente Do nosso Brasil São eles Que levam Tanta coisa Jogam tantas sementes Assim São tão importantes No formativo Das crianças Então tem uma brincadeira Que é uma música Da Ruth Rocha Que chama-se Doze coisinhas à toa Né? Então a música diz assim Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Aí a Ruth Rocha escreveu A gente musicou O Helios Skin de eu Andar de skate Num lugar lisinho Tomar sorvete Do de palitinho Passar a mão de leve No gatinho Andar na chuva Andar na chuva Que é pra se molhar Passar cola na mão E descascar Acabar a lição Pra ir brincar Doze coisinhas à toa Doze coisinhas à toa Olha vocês aí Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Então Uma proposta Uma ideia minha Uma semente Que eu tô jogando pra vocês Professores Educadores Ou pessoas Que trabalham com crianças Vocês podem fazer Uma listinha Dessas doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Ah, bem bacana Essa ideia, hein, gente? Muito legal Estamos aqui Com a cantora Fortuna Que tem essa voz É maravilhosa Já vi muitas pessoas Comentando aí Sobre a sua voz São elogios De toda a ordem Pra você Viu, Fortuna? As pessoas realmente Estão encantadas aqui Com a sua participação Nesta live aula Musicalização infantil Gente, olha E daqui a pouco Não 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 se desesperem Daqui a pouco Tem uma videoaula Fantástica Com a Fortuna Olha no YouTube Um passeio musical Vocês vão Se apaixonar Fortuna Bem legal Essa parceria Esse entrosamento Com Ruth Rocha A música Realmente vai abrindo O nosso coração A nossa mente A nossa alma Para a aprendizagem E que bom Que há essa conversa Entre as várias áreas Da cultura A pedagogia A música A arte Como um todo Não é mesmo? E como é bom Poder cantar A literatura Porque você imagina Eu Eu Musiquei O Helios Esquinde Fez uma música Do caso Do Bolinho E fez também Do Grande Rabanete Musicamos Enfim A obra Tatiana 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 Belinck Também Uma das maiores Escritoras Assim Do nosso Brasil E Nessa Nesse projeto Com a Ruth Rocha Com a Tatiana Belinck Foi muito interessante Porque A gente criou O espetáculo E tinha Por exemplo O vô A vó E o grande Rabanete Então Várias vezes Eu recebo Vídeos Das professoras Que montaram Essa cena Copiaram Do Youtube Enfim O Rabanete Então a história O vô Foi a O vó Plantou O Rabanete E Esperou O tempo Passar E puxa 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 Mas o Rabanete Não saia Do lugar Então essa história Do Rabanete Que é uma história Assim De livro Então É bacana Porque você vê Que a criança Que está se Alfabetizando Saindo assim Daquela letra Bastão Para aquela letra Cursiva Vai lendo O livro Da Tatiana Belim O grande Rabanete O grande Rabanete E vai cantando Então associando As melodias A história E ainda E tem no imagético Dela Toda aquela cena Do Rabanete Do vô E aí chega a vó Aí chega a filha Aí chega o totó Aí chega o gato E finalmente o rato E plup Saiu o Rabanete Enfim É uma coisa Divertida E legal Assim De fazer Com as crianças Porque tanto Tem a cena Do puxa 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 Como tem Essa coisa Cumulativa Que é bem Popular Assim Nas culturas Do mundo Para criança Enfim No folclore De todas as culturas No mundo Tem essa 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 coisa Cumulativa Assim É bacana Muito legal Muito legal mesmo Olha Eu gostaria Que você Nos desse um exemplo De música Fortuna Que as professoras Que os professores Poderão utilizar No próximo ano Que é um ano Muito importante Para fazer O acolhimento Das crianças Muitas crianças Estão vindo aí Dessa experiência Difícil Com a pandemia Muitas vão voltar Para o presencial Muitas vão estar Entrando no presencial Para a primeira vez Que tipo de música Ou que música Você pode nos propor Para esse contexto Olha É Em Tiri Bem Tiri Bom Eu tenho músicas Que contam histórias De várias culturas Tem o marinheirinho Tem que vem da França É Alguém está falando aqui Das histórias de acumulação Que são uma riqueza Do processo De alfabetização Sim Então É Concordo com você Mas É Eu diria Já que a gente Está começando o ano É Eu Eu começaria Com uma música Bem brasileira Mesmo Que é o Abra Roda Da seguinte forma Oi Abra Roda Tindolele Oi Abra Roda Tindolala Oi Abra Roda Tindolele Tindolele Tindolala Aí tem A brincadeira da palma E bate palma Tindolele Oi bate palma Pode bater as palmas assim Com o coleguinha do lado Oi bate palma Tindolele Oi bate palma Tindolala Ou pode fazer a variação Oi bate palma Tindolele Oi bate palma Tindolala E aí tem E dá um giro Tindolele E dá um giro Tindolala E dá um giro Tindolele Tindolele Tindolala E eu estimulo vocês A criarem com as crianças Rimas também O Abra Roda Tindolele Então vocês podem Inventar alguma coisa E como é bom E vamos começar O Beba Sei lá Vamos inventando aí Ai que saudades Do Baba Abre a Roda Não sei Eu estou só Chutando uma ideia aqui Mas é sempre legal Instigar as crianças A criarem também A criarem Alguma frase Alguma rima Acho isso De uma riqueza imensa Muito legal E fala um pouquinho Para a gente Sobre o seu trabalho Com a palavra cantada Fortuna Sei que você tem Uma parceria Muito interessante Com o Paulo Como é que é essa parceria? Isso Enfim Ainda é uma surpresa Que já não é mais Tão surpresa Eu durante a pandemia Fiz um trabalho Muito legal Também Tudo pelo Whatsapp Pelo celular Pelo telefone Por causa das condições Que estavam Bloqueando a gente Sim Eu tenho o Youtube É Fortuna Oficial Mas o Paulo Eu tinha feito Um curso com o Paulo E com o Felipe Edmo O curso Sobre cancionista Sobre criação musical E foi uma coisa Assim que mudou A minha vida Sabe? Porque o Paulo Primeiro é um cara Muito criativo Divertido Para caramba E assim Ele é o nosso Paul McCartney O Paulo Tati É um cara Assim Que Nossa Ele Tem uma Ele tem assim Um conhecimento Assim Da música E justamente Da palavra cantada Então é super legal Eu fiz esse curso Com ele E nesse curso Eu ganhei até Uma música dele Com o Felipe Que é outra música Que eu gravei Com a Sucena Chama Para Além do Céu Eu sei que um dia Eu vou Embora Conhecer o mundo O ar A terra Mata O rio E o mar Profundo Quem sabe Quem sabe Nesse dia Eu possa Estar com você Para a gente Conhecer Tudo o que há Meu amigo Vem comigo Para a gente Sonhar O ar Para além do céu Quem sabe Navegar Num barco De papel E essa música Assim Nossa Me deixou Assim Muito feliz Foi muito legal Olha que música A letra Eu sei que um dia Eu vou-me embora Para um outro planeta Eu sei que um dia Eu vou-me embora Para um outro planeta Num foguete Numa nave Ou em algum cometa Quem sabe Nesse dia Eu possa Estar com você Para a gente Conhecer Tudo o que há Meu amigo Vem comigo Para a gente Sonhar Voar Para além do céu Quem sabe Navegar Num barco De papel E foi a primeira De uma série Que a gente Desenvolveu Com o Paulo E o Pedro Bandeira Também, né? Então vem Coisa nova aí Para todos Os professores Para o ano De 2022 Vai ser muito Muito legal São músicas Para crianças Pequenas E que Todo mundo Que trabalha Com educação Vai se deliciar Porque O Pedro Bandeira Também Tem Tem umas sacadas Assim Olha Umas rimas Tão bacanas Ele é uma pessoa Tão Querida Tão Tão divertido Generoso Foi uma junção Muito feliz Eu sou muito feliz De Ter feito Esse trabalho Com o Pedro Bandeira E o Paulo Tati E o Felipe Também Ah, legal Você nos contou Até, né? Que teve esse show Hoje mais cedo Como que está sendo Nessa época Fazer show Para você? Bom, o show Para quem ainda não sabe Aqui é o Tiribim Tiribim Tiribol Uma viagem pelo mundo Que traz melodias De várias partes do mundo Alguém me pediu Aqui o marinheirinho Já, já Eu vou fazer Uma palhinha Com o marinheirinho Que é uma melodia Da França E E esse show Está sendo um sonho, né? Porque nós estamos lá No Teatro Vivo Mais dois sábados, né? Às três da tarde E em janeiro A gente volta Às quintas-feiras No Teatro Folha Então Eu estou muito feliz É um show muito plástico, sabe? Então Tem muita dança Eu cuido muito Dos figurinos Dos adereços Porque eu acho que Isso é tão importante Para as crianças, sabe? Tem uma cena Da Maria Que é uma morena Linda Maria Menina Maria Maria É tão bonita Maria Batom na boca Maria Pra quê? Maria Menina Maria O seu cabelo Cacheado Ela inventou Dia de alis Pra quê? Maria Morena Maria Menina Moça Maria Não quer saber De namorar Por quê? Maria Só quer saber De mar Só quer saber De pegar Onde o dia inteiro Ela só quer Surfar Maria Na onda Maria Ela parece Uma sereia Carregada Pelo Uma Venza Maria 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 E aí, depois dessa cena Tem uma surpresa no meu figurino Que as crianças enlouquecem na minha saia Ela vira um barco, né? Então, é um barato assim Estimular essa... Esse aspecto teatral, né? Em todas as crianças Em todo o público Né? É bacana Ah, bem legal Então, quem quiser participar Você pode repetir pra gente As informações aí? Claro Tiribim Tiribam Tiribim Bambam 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 O espetáculo se chama Tiribim Tiribom Que é uma música de Israel Por sinal, folclórica E cantando pelo mundo Porque a gente vai fazer essa viagem Tudo com letra em português Mas com vários, vários países, né? Aliás, tem duas letras Que são africanas, né? Uma delas É uma brincadeira Que vocês também podem fazer com as crianças Para as crianças repetirem, né? Gan, 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 gan Oi, gato com gato tem gai Oh, yukurimparam Tchutchona Karinkarunalkunek Né? E, enfim, é É uma delícia poder entrar No mundo Na cultura De outros povos E trazer isso De uma forma divertida Cheia de bom humor Cheia de dança Cheia de coloridos Para incrementar ainda mais As cores do nosso país, né? Porque nosso Brasil Já é um amalgama, né? Entendi Qual que é o endereço Desse teatro? Onde está acontecendo? O Teatro Vivo Fica na rua Chucre Zaidan No Morumbi E nós estamos lá Neste sábado próximo Dia 4 E depois No dia 11, né? E, assim, vai ser uma alegria Receber vocês Para a gente Abrir a roda Tindolelê Abrir a roda Tindolala E Edivaldo tem uma Uma coisa, assim, tão legal Nessa letra Que diz, assim E vamos, nós Vamos viajar Cruzando o mundo Vamos cantar As melodias Vamos levar Para sentir o som De cada lugar Né? As melodias vão levando a gente, né? Ah, legal, gente Olha, a Luciana Ribeiro Está aqui na live, né? Obrigada, Luiz Ai, que inveja dela, viu? A Luciana Ribeiro, gente É a produtora da Palavra Cantada E ela está dizendo que foi lá Foi hoje, né? Que legal, hein? Tivemos hoje A Luciana Ribeiro E o Paulo Tati Olha que massa Olha Que legal, hein? Sensacional Muito especial Muito especial Nossa, muito bacana, viu? Gente, olha O Instagram Da Fortuna É Fortuna Oficial Arroba Fortuna Oficial O seu canal no YouTube É Fortuna Oficial também Não é mesmo, Fortuna? Acho que sim Isso, gente Olha E daqui a pouquinho Nós vamos estar Liberando para vocês No canal da Rede Pedagógica No YouTube Está um composê Um vídeo Muito legal Que é um passeio musical Que a Fortuna faz Desconhecer um pouquinho Do repertório dela E em gostando A Rede Pedagógica Convida você Para aprofundar Se conhecer mais É música boa Gente, a Fortuna É uma pessoa maravilhosa Porque tem que ter conteúdo Nós sabemos aqui Viu, Fortuna Que o professor Não adianta estudar Só estudar Ler muito Não Tem que ser uma pessoa Bem burilada A pessoa tem que realmente Ser inspiradora E você É uma artista Inspiradora Por isso que a sua música É tão bacana É tão abençoada Então a gente realmente Está bem satisfeito Bem feliz De ter você Aqui na Rede Pedagógica Ai, que bom É muito legal Sabe? Porque a gente Tem que estar Sempre com algo em mente Sabe, Divaldo? Professores Todos que estamos aqui Juntos Eu sinto Que tem uma Uma palavra Duas A fonte criativa Então Enquanto a gente tem Essa fonte criativa Acesa Viva Então acho que a gente Educa melhor A gente passa Uma gama De sentimentos Melhores E maiores Para as nossas crianças Então essa fonte criativa Viva É muito legal Nós Músicos Artistas Precisamos de vocês Que vocês interagem Conosco também Então Essa fonte criativa Ela é inesgotável Mas ela precisa ser Regada Precisa ser Instigada A gente precisa Desse contato Por isso que eu acho Tão legal Estar aqui com vocês Na Rede Pedagógica Sabe, Divaldo? É assim É um luxo Assim Porque é É um veículo Muito apropriado Para que essa Fonte criativa Permaneça Viva E com novas ideias Curiosidades Novas formas De instigar A criança Seja para ela Adormecer Num acalanto Como para ela Acordar Ou para ela Dançar Ou para ela Produzir um rabanete Fazer uma ensinação Então É muito legal Estar aqui com vocês Para mim É Como de Rio Luiz Melodia É como Puro Alimento Dessa horta É alimento Puro mesmo A gente Precisa Um do outro É muito Saudável Essa interação Muito bacana Nós já estamos Pessoal Chegando ao final Daqui a pouquinho Nós já estamos Liberando Esse vídeo Uma vídeo Aula Sensacional Que é esse passeio É um navegar musical Com fortuna Vocês vão adorar Vou curtir bastante E eu gostaria Fortuna De encerrar Esse bate-papo musical Aqui com você Pedagógico Agradável Demais da conta Como dizemos Em Minas Gerais Com a música Vimos Bom Alguém vai escolher aqui E vai me escrever Que música que vocês querem Porque Deixa eu ver Olha que legal Que música vocês querem Obrigada Carol Olha Eu Como a gente já está Assim De noite Assim Eu Vou cantar uma música Que é quase Uma canção de Minas E para vocês entenderem A riqueza Tem uma flor No Japão Que é o Sakura Não sei se tem alguém Oriental aqui E do Japão Que é um povo Assim que eu admiro muito Aliás No meu show Temos a Denise Yamaota Felipe Javan A Virgínia Rosa O Duda Moreno E Grácia Viva Costa Rica Para bailar La Bamba Se necessita Um pouquinho De graça Um pouquinho De graça De me De ti Acima E acima Não, mas não é isso Que eu ia cantar É Sakura Sakura Exatamente Sakura Sakura É a cerejeira A árvore de cerejeira No Japão Vocês já viram Uma foto Assim De um campo Todo Corderoso Assim Com as flores Corderosos Assim Uma imagem Muito típica Assim Do Japão Então Gracias Córdoba Argentina Yo no soy Marineiro Enfim E essa Cor de rosa É Daquela flor Do Japão Só que aí O Hélio Pegou essa melodia Que é uma das Melodias Que eu mais amo Melodia linda Vou cantar Ela pra vocês Agora Em vez de Sakura Ele transformou Isso Num Manaká E o Manaká Tem uma história Incrível Ouve só Como essa letra Também Pode servir Nos projetos De todos os professores Manaká Manaká Tem na porta Do meu jardim Seu perfume Espalha no ar Sua flor Sua flor Que cor Ela tem Ao nascer É branca Porém Manaká Sua flor Fica Fica rosa E lilás Alguém já percebeu? Nossa Que maravilha A flor do Manaká Que é branca E depois Fica rosa E lilás Assim No espaço De um dia A cor do Manaká Vai mudando Então é bacana Também despertar Essa curiosidade Da nossa natureza No mundo encantado Das crianças Ah, que legal, né gente? Que legal Essa transversalidade cultural É importante Para as crianças Eu li um autor Uma vez Um autor americano E ele dizia o seguinte Olha Que os países Mais propensos Ao desenvolvimento Em todos os seus sentidos Eram aqueles países Em que as pessoas Eram mais abertas Para o estrangeiro Para o que é diferente Para essa abertura cultural Que importante que é Você fazer Essa musicalização Em cima de literatura Em cima de Várias manifestações Culturais E essa abertura Que você tem Para o mundo Eu acho isso bem bacana Meu, Fortuna Parabéns aí Para o seu trabalho Ah, Divaldo Quero agradecer A sua voz Magnífica E quero agradecer Também a Lou Ribeiro Que cuida das minhas Redes sociais Por ter nos apresentado A Márcia E a todos vocês Aqui presentes Nossa É assim Um afago Poder conversar Com cada um de vocês Espero que a gente Se siga Que vocês assistam Todo o trabalho Que eu preparei Com muita paixão Junto com o Edivaldo Para o canal de YouTube Da Rede Pedagógica E aguardem logo Teremos novidades Com o Paulo Tati Pedro Bandeira Que é um outro Querido Sanzato também Aqui da Rede Pedagógica E a gente segue E a gente segue Junto Junto para um Brasil Melhor Para uma humanidade Mais sensível E nada como o trabalho De todos que estão presentes Aqui Para acordar A sensibilidade Das nossas crianças Tirar desse lugar Do embrutecimento Sabe Despertar Para outras cores Outros sons Outras coreografias Outras possibilidades Fazer disso tudo Uma vivência Mais humana Muito legal Também quero mandar um abraço Para a Márcia Foi muito prestativa Muito atenciosa Sem quem Nós não teríamos conseguido Realizar aqui Este evento Cultural Acadêmico Com você Fortuna Muito obrigado Obrigada Volte sempre As portas Estão abertas Para você Nossa e parabéns Que vocês tenham Muita bênção No caminho De toda a rede Pedagógica Para seguir em frente Compartilhando Com todos nós Esse conteúdo Maravilhoso Que vocês produzem Muito obrigada Viu? Obrigado a gente Deu Fortuna E gente E agora Não acabou não Nós vamos lá Para o canal Da rede pedagógica No Youtube Que é www.youtube.com Barra C de canal Barra Rede pedagógica E vamos fazer Esse percurso musical Com fortuna Vocês vão Adorar E deixem aqui Nessa live Deixem também Lá no Youtube No vídeo O seu comentário Tá? E também Procure conhecer melhor A fortuna Tá? Tem muita cultura Muito talento Quem estiver Quem estiver em São Paulo Com esse privilégio Tem a possibilidade De assistir também Esse show maravilhoso Espetáculo maravilhoso Com a fortuna E é encantamento Para tudo quanto é lá Muito obrigado A fortuna Vamos lá então Agora Assistir A videoaula Tchau pessoal Obrigada Um abraço Um abraço Muito bom Quero mandar um abraço Para todos vocês Para todos vocês Que estão participando Aqui Na pessoa Olha De Valdete Na pessoa De Silvia Silvia Ponto Fonseca Na pessoa De Marli Ponto 202 180 Vamos nos encontrar Lá no Youtube E deixe lá Depois o seu comentário A sua reação Beijo Para todos vocês Tchau Fortuna Tchau Tchau